Bom, hoje estava eu e meu amigo Odeão, nós íamos analisar alguns hackers, cara. No Hypixel, pra quem não sabe, tem uma parte que você pode analisar alguns hackers se você tiver um certo level no Hypixel. E bom, dessa vez a gente achou alguns hacks e a gente queria mostrar aqui pra vocês como é até engraçado pegar e assistir alguns deles. Porque, por exemplo, tinha alguns hacks que estavam atravessando parede, tinha times de hackers jogando, entre alguns outros. Mas acredito que seja isso. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e também se puder deixar um like aí que o YouTube tá ferrando um pouco com a minha vida. Então ajuda a gente aí, mano. Deixa o likezinho aí. Ajuda bastante. Bom, caso você não saiba, eu faço lives. E caso você queira acompanhar, é só acessar o link aí na descrição. Aí, aqui tem um vídeo de HC. Odeão? Como é que o cara fez isso, véi? Começou o jogo? Meu Deus! O cara dentro do bloco? Sim, ele tá lá embaixo. Acho que é um bug isso. Será que não é um bug? O cara tá lá embaixo. Tele-transporta pra ele. Tele-transporta pra ele pra ver se você vai lá pra baixo. Meu Deus! Cara, como ele fez isso? Tipo, começou a partir... O cara afundou na areia, véi. Ele caiu direto, mano. Olha. Ó, loucas. Meu Deus! Calma aí. Calma, calma, calma. Vamos fazer o seguinte. Vamos na visão dele, sabe? Isso, isso, isso. Aqui. Isso. Isso. Alô? Aldeão? Como é que ele fez isso, véi? Eu não sei. Não, não, não. Eu também quero. O cara passa dentro dos blocos. Mano. Cara, eu achei até que podia ser lag no começo, porque tipo, sei lá, vai o cara meio que caiu no void. O cara é o fantasma, véi. O cara é o X-M1 lá, tá ligado? Exatamente, mano. O cara passou por tudo. Não foi só, tipo, meia dúzia de bloco. O cara deu a volta no mapa, véi. Será que ele vai ser voando? Imagina a reação do cara que tá jogando contra ele. Eita. Esse não tem nem como defender, Aldeão. Esse não tem nem como defender. Cara, é o lag, véi. Eu nunca vi esse bagulho do cara se atravessando os blocos. Tipo, desse jeito. Eu acho que esse literalmente não tem como defender. Olha isso, mano. O cara tá fazendo um tour pelo mapa, véi. O cara é uma minhoca, véi. Literalmente. Caramba. E ele tá acertando o glitch ainda. O cara tá acertando pelo mapa. Meu Deus. O outro ali tá triste, véi. Olha a cara dele, mano. Olha a tristeza na afeição do rapaz, véi. O cara tá triste. Ô, biscoito, mas eu não sabia nem que existia hack pra isso, véi. Eu também não. É essa a primeira vez que eu vejo um desse. Mano, que hack estranho, véi. Isso é inédito. É inédito. Cadê o cara? O cara sumiu, véi. Ali, tá ali, tá ali. Ele tá dando toda a volta no mapa, véi. Será que vai bater nele por baixo? Não sei, véi. O outro ali deve estar tentando entender até agora, véi. Olha a cara de triste dele, mano. Tadinho de missão, véi. Não, nossa. Olha, ele não sabe nem mais o que fazer, véi. Não tem ninguém pra lutar. Ele tá atacando no ar. O que é que você faria, biscoito? Eu não sei. Isso aí é da partida. É o que eu faria. Eu nunca vi esse tipo de hack do cara de sair atravessando o bagulho. É... Ó, batendo, batendo. Nossa, mas não tem nem como defender, véi. Tipo, eu ia falar que ele tá lagado, mas... Deu o tour pelo mapa e bateu pelo bloco. Olha isso. Mano, eu nunca vi um hack assim. Eu não sei nem qual... Ele tá quebrando o bloco? Tá. Que cara estranho, véi. A gente vai lá ver o admin do Hypixel, tá ligado? Cara, muito diferente, véi. Eu nunca tinha visto um bagulho assim, mano. Cara, eu vou voltar tudo, véi. Eu quero voltar tudo, véi. Eu não sabia nem que existia hack pra isso, véi. Eu também não, cara. Meu Deus. Olha isso, mano. Cara, tipo, o cara pegar e passar aqui pra baixo, beleza. Pode ser um bug, tá ligado? Exato. Mas o cara sair atravessando a parede, véi. Ele dá volta ao mapa, eu. É, véi. Olha isso aqui, véi. Se liga. Ó. Em câmera lenta. É, vamos ver agora. E tá subindo as lives, tá subindo as lives. Você entra na tela dele? Eu não consigo. Ó, ele foi embora, véi. O cara é... Sei lá, véi. Adele. Nossa. Eu não sei você, mas eu vou reportar ele, cara. Pra mim, evidentemente, é um suspeito isso daqui. Ou tá abusando de bug. Então, tipo, daria na mesma, sabe? Sim, 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 sim. Tá certo. Então, eu vou falar... Cara, não tem como. Esse cara... Não tem como defender. É, não tem como. Esse é o estado suspeito aqui. Ele tá jogando no modo quarteto. A partida começa. Cara, 3 minutos e 47. É uma partida meio curta. Então, não sei o que ele pode fazer de tanto assim. E é mais difícil quando tem mais gente no time dele ou é mais fácil? E perceber. Com nada a ver. É só ele que se reportar, entendeu? Reportar esse cara aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Sim, sim, sim. Dropar os minérios. Você faria isso, biscoito? Você droparia os minérios? Normal. Não, droparia. Normal. Tudo que esse cara tá fazendo, eu tô fazendo. A única coisa que eu não faria aqui é subir essa ponte de retardado. Que não faz tanto sentido. Eita. Tá. Tá meio robótico isso. Relaxa, biscoito. Ele é mito. Ele é mito dos as pones. Só que o céu é o limite pra ele, pelo visto. É, né? Tudo bem. Cara, ou o maluco é realmente muito bom. Ou, tipo, ele tá muito robótico. Mas eu acho que ele tá muito robótico, você não acha? Cara, eu acho que ainda tem muita chance dele estar limpo. Eu não sei. Vamos ver. Tá limpo, confia. Tá limpo, tá limpo? Tá limpo, confia, confia. Eita. Meu Deus, só essa minha aí. Calma, calma, calma. Vamos ver. É de planfeira, cara. É de planfeira. Não, ainda não aconteceu nada. Odeio, aquilo foi normal. Nada demais. Cara, ele é tão bom pra fazer ponte, mas a movimentação dele nas próprias ponte é meio ruinzinha, sei lá, velho. É, é meio estranho. Não, vamos ver o que vai dar aqui ainda. Ele ainda não quebrou a cama do rapaz. Ele quebrou sim. Vai caçar ali os minérios. Cara, só tem eles e mais um time, pelo visto. As caras que existem ali. Cara, mas tá bem, tipo... Tá bem, tipo, não tá tão claro se ele é hack ou não, tá ligado? Não, não tá. Por isso que eu falei. Eu achei que ia ter uns caras girando já. Vai ter aqui um PVP, vamos ver. Vamos ver. Mano. Meu Deus, é o combos. É, o reach do 5 também. Vamos ver. Cara, você achou que ele bateu muito de longe? Bateu. Ele sempre pega o primeiro reach? É. Ó, repara. Ele sempre vai pegar o primeiro reach. Um V4, é o homem. Sim. Eu quero ver o seed dele. Esse, cara, é. Esse que eu quero ver. Tipo... Que isso? Ele tomou o KB? Calma. Não, não tomou. Vamos ver aqui de volta. Ele pegou o primeiro reach. Vamos ver, calma. Não, ele tomou o primeiro reach agora. Ah, tudo bem. Ele morreu. É, talvez lagadinho. Talvez lagadinho. Uhum. Mas acho que o jogo acaba aqui. Antes dele voltar. E eu tomara o biscoito. É, não tem como a gente ter certeza. Mas foi estranho. Ó, os caras... Os carinhas do time dele jogam bem. Dá pra perceber. Sim, sim, sim. Olha ali, ó. Vai quebrar, será? Não vai. Voltou pra ponte. Amigo. Amigo do time amarelo apenas. Ou será que já quebraram? Ele não tem picareta. Por isso que ele voltou. Hum, verdade. Eita, o suspeito tá vindo. Já tá com armadura. Eita. Cara, agora vai ter mais... É, agora vai dar pra ver melhor, Spar. Ok. Não, mas aí o time amarelo também é amigo, né? Ou já perderam a cama? Acho que já perderam a cama, biscoito. Já perderam a cama, já perderam a cama. Sim, sim, sim. Cara, mano, tá muito estranho. Não, isso aqui foi estranho, ó, deu. Olha o cara, velho. Tinha cima na ponte. Não é possível. Calma, vamos ver, biscoito. Calma. Calma. Calma aí. Quantos blocos, biscoito? Quanto que é normal? Quatro blocos pra bater? Quatro blocos, sim, sim, sim. Não, três ponto alguma coisinha. Três ponto dois, se não me engano. Alguma coisa assim, não me lembro. Tá. Cara. A minha também é uma mira, né? É, 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 é preta, velho, de saber, velho. Mano, é que, tipo... Ele dá mais lagado, sabe? Exato. Tem muita chance dele jogar bem, mas não sei, velho. É difícil esse trabalho, ó. Cara, eu achei que fosse mais fácil. Eu achei que ia ter uns caras girando aí. Não, mas esse daqui tá bem difícil mesmo. Tipo, ele pegou muitas vezes o primeiro hit, sabe? Sim, né? É uma coisa muito difícil. Nossa, cara, olha ali. Jantou o rapaz ali. Caramba, cara. Eu não sei, Aldeão. Tipo, pode ser, mas tanto pode não ser. O cara joga bem. Ele vai... Será que ele vai cair ali? Não, a menina. Eu acho que já era pro time amarelo. É, acabou, tinha amarelo. E, Aldeão, o que você acha dele? Nossa, velho. Tá muito difícil, mano. Cara, esse daqui tá difícil. Biscoito, eu comecei defendendo. E agora eu vou deixar na sua mão, velho. Você deixa na minha mão? Você que se vira aí. Cara, olha. Ele pegou o hit, o primeiro hit, muitas vezes, sabe? Não foi poucas. E, tipo, foi absurdo o hit que ele pegou. Tipo, não tem como você ser, tipo, melhor assim, todas as vezes. Uma hora ou outra você vai acabar perdendo o primeiro hit. Esse cara, tipo, de todas as lutas que eu vi dele, acho que foram três ou quatro. Ele, tipo, perdeu uma só, que foi essa aqui que o cara pulou de cima pra baixo. Cara, é realmente muito difícil pegar e, tipo, dar uma veredita nesse cara. Mas, tipo, eu falaria que, tipo, ele tá chitado. Tenho quase certeza disso, mas eu daria insuficiente. Por conta, tipo, de não ter prova suficiente, entendeu? Ele tá chitado, mas eu não tenho como provar. Não existe algumas dúvidas. Sim, sim, sim. Ele tá. Isso eu tenho quase certeza. Mas não tem prova suficiente. Então, tipo, teria que dar inocente pra ele. O problema do Minecraft é esse. Tipo, o cara pode chitar à vontade, tipo, mesmo, tipo, bem fraquinho assim. Vai ter uma pequena diferença, vai sentir, mas não tem como você, tipo, acusar tanto. Porque, tipo, é uma coincidência que pode acontecer. Então, eu daria insuficiente de evidência. Tipo, ele tá, mas não tem como, velho. Nossa, velho. Ih, é. Nossa, 10 minutinhos de partida. Essa daqui vai ser meio longa. Meu Deus. Vamos ver aqui o que o rapaz tá fazendo. Dá pra gente acelerar aqui, tipo, pra agilizar um pouquinho a vida. Cara, o homem só farma. O homem só farma. Ó, foi proteger. Cara, não tem graça nenhuma jogar só pra farmar. Pelo menos eu acho. Eu acho muito chato ficar parado. Eu também, eu também não gosto. Mas ele, ó, pegou armadura, pegou bloco, cheio de ferramenta. Tá vindo aqui pra ele do lado. Ah, pra gente ver, tipo, o player normal, até agora. Normal, normal. Mas vendo que eu, fazendo ponte até, velho. Ó, ele vai quebrar. Quebrou. Os caras nem perceberam ele. Ah, tá totalmente... Tá, pegou o seixo, beleza. Tudo bem, tudo bem. Pegou bem, pegou bem. Pegou bem. Aí ele foi meu batata. É. Eu acho que sou eu jogando. Esse é o melhor, né, Dão? Literalmente é o Deão jogando, cara. Olha o céu. É, sou eu, velho, sou eu. Vai morrer sozinho, quer ver? Nesse bloco aqui, quer ver? É, não, não. Não morreu, não. Cara, ele joga bem, pelo que parece. Quer dizer, ele joga bem não, mas, tipo, tá totalmente legítimo até agora. É, nada demais. Ele quebrou a cama do vermelho? Sim, sim, ele quebrou. Mas um porém. Por que esse jogo levou 10 minutos? Pois é, o que ele ficou fazendo? Ó, o jogo já tá acabando. Tá vendo que, tipo, tem poucas pessoas? Sim, sim. Tá, ele tá combando bem os caras, velho. Tipo, não tem uma movimentação muito clean, assim, mas ele tá batendo todo mundo, velho. Cara, safe demais. Cara, safe demais jogando. Eita. Quebrado azul. Jogou tudo embora já. Jogou muito bem. Cara, totalmente legítimo pra mim até agora. Não, até agora também não tem como nem acusar o rapaz, né? O cara tá limpo, né? Vai pegar o zinzinho dele, pegou a armadura. Mano, ele acabou com metade do jogo muito rápido, velho. Será que foi por isso que ele foi reportado? Acho que não, não sei. Vamos ver. Fazendo ninja bridge normal. E agora que começa, aparentemente... Eita, teve uma fight aqui. Calma aí, vamos nessa fight. Tá, ele tomou o primeiro hit, não tomou o KB. De boa. De boa essa, de boa essa. Até agora ninguém encaixou o combo nele, né? Sim, sim, sim. Existe muita chance dos caras reportarem, seria muito batata também ou não? Pode ser também. Acontece de vez em quando. Ó o cara ali, batendo na... Ah não, tá batendo no amarelo. Nossa. Agora ele morreu. Foi sereno ter tomado esse KB ali, naquele hit primeiro. Cara, será? Acho que não, velho. Eita. Ó, repara. Tipo... Vamos ver. Calma. Vamos voltar. Aqui ó, ele vai pular. Ó, o carinho deu o hit primeiro. Ele deveria ter tomado esse KB, entendeu? Cara, acho que ele tomou, só que tomou pouquinho. Agora ele tomou muito, ó, por exemplo. Uhum, não sei. E agora ele deu muito KB nos dois, mas aí... Ele literalmente, ó. Esses caras do verde também é muito batata, né, velho? É verdade, né, velho? Esses caras do verde é muito batata. Deu três minutos, pegou diamante, voltou. Vamos fazer... Vamos ver o que vai fazer. O que é mais normal? É pegar, tipo, os caras que usam hack de PvP, de ponte? O que você acha que é mais normal? Você quer ver uns cheaters bolados já já? Eu queria ver uns cheaters bolados, velho. Você quer, você quer? Porque agora o outro pouquíssima chance. Algumas chances que tinha, mas isso aqui parece ser legítimo total, velho. Olha, tomou um cabezão. Vai tentar quebrar. Ele é meio burro, às vezes, sei lá. Ele é meio burro, joga meio bem. É estranho, né? É, muito estranho, velho. Porque, tipo, tem três caras atrás dele e ele nem aí. Ele vai quebrar as coisas, sabendo que vai morrer, mano. Cara, ele tá só farmando, velho. Não é possível. Não faz sentido. Agora ele foi lá no azul. Eita. É. Meu Deus do céu, que crime. Esse cara, eu não sei, velho. Ele é meio bom, ele é meio burro. É, velho. Eu não entendo muito bem ele. Eu não sei o que passa na cabeça dele. Ó, ó. O cara fazendo um time do azul pra ele. O que vai acontecer aqui? O que que eles estão fazendo? Sei, não sei. Vou ler mais cinco segundos. O suspeito foi fazer... Ele tá farmando mais coisas, né? Tá farmando, é. Certeza, é. Meu Deus do céu. O cara baixa de todo mundo e não vai bater nos caras. O cara vai farmar, tá ligado? Ó, agora ele voltou preparado contra o azul ali. Quem que ele vai ir? Pro azul, pro verde. Eita. Meu Deus, é isso. Ele não vai fazer nada. Ah, ele já lutou, mas, né? Morreu. Meu Deus. Vamos ver se o rapaz aparece aqui de volta. Eita, o verde lá. Tem uma treta lá, nada demais. Tá bom. Os verdes chegando aqui. Cara, eles vão perder essa partida ainda? Não sei. Mas ele computa bem os cliques. Tipo, você percebe que, tipo... O carinha chega a dar o clique nele. Tipo, ele... Ele... O outro trava, daí ele toma o KB com o outro hit, que ele computa. E é todas as vezes a mesma coisa que acontece. Cara, mas pra mim... Normal, véi. Eles tomam visibilidade. Eita. Eles perderam a cama. Eles perderam a cama. Já, já perderam. Ah, meu Deus, muito burro. Ele tomou invisibilidade e foi pra cima. É. Ele tá batendo na mão por quê, véi? Ele trocou espada, eu acho. E lagou. Não, lagou não. Não, tá na mão dele, ó. Que cara estranho. Calma. Cara, ele é muito estranho jogando, véi. Ele é bom, é ruim. Ó, ele expletou os bagulhos. Mano, até eu que não jogo nunca no Hypixel, eu sei que se toma invisibilidade e alguém te dá o hit, acaba a invisibilidade, véi. E ele foi pra cima. Tomou e foi pra cima. Muito maluco dessa ideia. Ele vai farmar mais? Não, não. Vai ruxar. Vai ruxar. Vai ruxar. Meu Deus. Vamos ver agora. Eita, chegou os caras ali. E o time verde deixando. Que isso, cara? É, e o time verde agora é o 3v3. O amarelo ele matou. O suspeito matou também. A gente acabou esquecendo do rapaz aqui que foi suspeito. É. Esqueceu dele. É. Foi expectar o outro lá. Eita. Bateram ali. De boa. Beleza. Ok, isso tem um azul. Muito de boa, véi. Será que ele vai querer 1v1 com o azul? Nunca. Nunca que ele vai querer. E cara, esse azul tá ali até agora, véi. Ah, Neyferrano. É verdade. Como ele morreu? Ah, o playset foi o primeiro dia, gente. Prova insuficiente. Isso não tem o que falar, véi. Total legítimo. Total legítimo. Vamos ver aqui. Não, Neyferrano que o cara tá usando o hack nisso. Ah, deixa isso, por favor. Eu quero ver agora. Eu não acredito nisso. Pro cara achitar nisso aí, o cara tem que odiar muito a família dele, véi. Mas ele tá achitado. Mas ele tá achitado. Mas ele tá achitado. Odeon, olha isso. Eu não acredito que ele tá usando o hack nisso, Odeon. Eu não acredito mesmo. É sério isso. Não é possível. O cara tem que ser muito triste na vida pra fazer isso, véi. Eu não queria que ele tá usando o hack nisso. Nosso negocinho, sabe? Tipo, jump. Caraca. Mano, olha esse cara, véi. Olha o cara. Ele tá sambando, véi. Ele tá achitando nesse minigame. Isso aí é poder. É habilidade, né? É habilidade. É poder do Hypixel. E o cara perdeu, véi. Meu Deus. Ele conseguiu. Não, calma aí. Será que ele perdeu? Perdeu. Ele realmente perdeu. O cara samba no negócio e ainda perde, véi. Isso aí é hack nisso, né? Sim, sim. É B-Hop. Meu Deus, cara. O cara tava sambando, cara. Meu Deus. É. É, que que é isso? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, véi. Vi dois super-mãs, véi. Se liga. Meu Deus. É duplo de hacker ainda, véi. Mano, tadinho deles, véi. Olha a carinha de tristeza dos dois, véi. Eles tiveram... Deixa eu cair a câmera lenta. Cara, eles tiveram, tipo, um segundo nem isso pra ver a tristeza acontecer, véi. É, começou, tá ligado? Mano, os caras... O que que é isso? O que que tá acontecendo, tá ligado? Deixa eu colocar um pouquinho mais de qualidade aqui. Cara, coitadinho, os biscoitos. Eles não tiveram nem tempo pra respirar e ver que os caras eram hackers, véi. Ó, tá na velocidade mínima. É a mínima essa. 0.25, ó, deu. Que isso, que isso. Os caras chegaram lá e menos, sei lá, véi. Aqui, pronto. Ó, começou, tá ligado? Os caras já entram em choque. O que que é isso, véi? Os caras tão vindo até em cima da gente. E o que que eu faço enquanto os dois caras tão de hack? Cara, eu acho que isso aí tá de hack, biscoito. Mas tem um pouco de dúvida, hein? Tá. Meu Deus, imagina se eles perdem isso. É, não tem chance. Não tem 1% de chance deles perderem esse jogo. Não tem como perder, não existe. Mas isso daqui foi assustador, véi. O jogo acabou de começar, tá ligado? Tipo, fight, tá ligado? Cara, eles não tiveram, tipo, meio segundo pra ver o que ia vir pra cima deles. Mano, os caras não teve misericórdia, véi. Olha isso, véi. Meu Deus. Foi muito bom isso daqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu acho que isso aí tá legítimo, biscoito. É, tá legítimo? Tá, tá. Entendi, 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 entendi. Isso, uma triste. Eita. Eita, novamente, eu queria achar Debris, Jardão. Debris é bom. Cara, 30 segundos de partida. Tá, já tá suspeito por aí, entendeu? Nossa. É. O Homem é o Flash, percebemos, né? Ele não tá meio rápido? Então. Eita. Mano, esse cara tá muito rápido, velho. O cara é um coelho, velho. Mano, olha esse cara, velho. Eu já tava suspeitando porque tava muito curta a partida, tá ligado? Mas aqui, velho, o cara ligou uma do turbo, velho. Eu achei que você tinha acelerado o vídeo até, mano. Não, não acelerei. Olha o cara ali. O outro entrou em choque, velho. O que que tá acontecendo aqui, velho? Coitado, olha isso. Vou tentando fugir aí, não tem nem chance. Nossa, velho. Adão, assim que não tem nem como defender, velho. Não tem como. Isso é difícil, isso é difícil. Hum, meu Deus, velho. Eita. Será que é o mesmo cara? Em 1986. Acho que esse aqui foi um jogo bom. Acho que os caras não vão trazer nada aqui. Eita, tá configurando. Ah, olha os caras parados aí. Não sei. Normal, não? É. É, quer dizer. Cara, ninguém toma KB? Ninguém toma KB. Eita. Tá normal? Eita. Tá normal, velho? Eita. Tá, tá normal, velho. É muito bom. O cara tá acionando aqui, rapaz. É a mira perfeita, velho. Mílima avaliação. Nossa, olha. Olha, ele desviou da lava bem aqui, ó. Quer ver? É. Tá de script. Meu Deus. Tá de script. O cara desviou de tudo, velho. Nossa. Eita, os dois correram. Uhum. E o outro ele vai tentar tancar ainda. Hum. Mais notícias, Smith. É, Player One. Corre, amigo. E ele vai tentar, mano. Ele é um homem que não desiste. Ele tenta, tenta, tenta. Hum. Cara, que esses pulinhos do suspeito entrega muito, velho. Que tá muito estranho. Sim, sim. Ele pula batendo, dando mil e uma voltas. Vamos ver. Eita. É. Mas imagina o Player One ganha, velho. Imagina ele como o cara pra lava e ganha. É, mais notícias. Mas ele tá com de vida. Mais notícias. Não vai acontecer, biscoitos. E os dois me ferrando. Ó. Nossa. Ah, mas mesmo o cara cheatando, ele sabe o que tá fazendo. Sim, sim, sim. Tá sustentado que dá pra ganhar outros, não. Ué, isso que é triste, velho. O cara joga direitinho o cheat ainda, mano. Cara, olha o outro correndo ali agora. Coitado, acho que acabou. É, acabou. É, eu diria que aqui... Deu pior, velho. Deu pior, deu. Evidentemente, o cara, né... Tá rodando. Cara, só vem build de UHC, velho. 33 segundos. E avistamos aqui um homem rápido que come e corre. O cara faz tudo enquanto anda. O cara é um coelho, o cara é o... O que? É, é... O outro... Que isso, velho? O cara tá... Levando a tua bem longe no combo fly, eu diria. Mano, eu nunca tinha visto isso, velho. Juro. Cara, olha isso, velho. O cara tá subindo 20 blocos de altura, velho. Como assim? É o combo fly o nome desse modo. Ó. Meu Deus. Até que foi engraçado dessa vez, velho, falar a minha verdade. Pra nós, porque pra eles não foi muito, eu acho, velho. Esse cara não tá feliz. Esse cara não tá muito feliz, velho. Caraca, quebrou o capacete e poucas, tá ligado? Quebrou até o capacete, velho. 30 segundos, 30 segundos, ó, deu. 30 segundos. Isso. Cara, você tem BGHC aqui, mas um cara rodando. Não, isso aqui é um MVP, acho que até aqui rápido. 19 segundos? Eita. Caralho, jogou bem. Que combo. Jogou bem? Jogou bem? Pô, jogou bem, velho. Jogou, né? Nossa senhora. O cara deu um rodopio ali, velho. Mano, não tem como esse cara. Mito. Jogou muito. Jogou muito. I used to spend my units by myself, you know. Went through every number on my telephone. I thought that all I needed was the one to hold. But I was wrong. I never thought that maybe I needed a friend.